Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera é um aviso Eu tinha que dar uma satisfação porque eu sumi por muito tempo Bom galera, no começo de outubro eu teve a BGS e eu acabei ficando 5 dias indo direto na BGS Teve um dia que eu não fui, mas então foi muito cansativo, eu chegava a dormir, não dava pra gravar nada Na semana seguinte eu gravei algumas coisas, postei algumas coisas Na outra semana começou a minha semana de prova, começaram as minhas provas, é o que eu queria dizer E eu tinha que estudar, eram as provas finais, as últimas provas da vida assim, que depois ia sair o boletim Aí nesse final de semana, no meio da semana de prova eu tinha o Enem, e o Enem é paulada galera É 4 horas e meia num dia, 5 horas e meia no outro, cansativo pra caramba, você chega destruído em casa Realmente é muito cansativo E logo depois do Enem teve a semana inteira de provas, então a semana inteira estudando não tinha o que fazer Eu tinha que passar, até que ontem saiu meu boletim, eu gravei um Divertidamente, vários episódios Eu sei que vocês não estão gostando da série do Divertidamente, mas eu tenho que terminar né galera Realmente não é um playset que a gente esperava muito, tipo, a gente esperava muito na verdade, só que não foi aquilo que a gente esperava né Realmente não tem uma história tão marcante que nem os outros playset, mas fazer o que? Faltam 3 episódios, eu comprei já o medo, eu vou fazer unboxing pra vocês Então só queria falar pra vocês que agora a frequência vai voltar, porque já saiu meu boletim Infelizmente peguei recuperação, mas isso aí eu já sabia que eu ia pegar Mas aí são mais duas semanas de aula depois das provas e aí eu fico livre Só que não livre totalmente, tem vestibular, é o último ano, então tem todas essas preocupações Que muitos de vocês ainda tem tempo ainda pra aproveitar sem essas preocupações né E bom galera, só pra falar, eu tô gravando isso numa sexta, esse é o vídeo que sai hoje Sábado vai sair dois vídeos de unboxing, um de Skylander e outro de Disney Infinity E no domingo provavelmente já voltam os vídeos normais Comprei Skylanders novos, por isso que eu não tava soltando vídeo de Skylander Porque eu queria comprar Skylanders novos pra continuar a série Porque senão eu ia ficar repetindo muito o Spitfire, a Stealth Elf Então eu quis comprar novos Skylanders, ok? E é isso, então essa é a programação de vídeos, só tô avisando que vai voltar Muita, muita gente pedindo pelo Sly Cooper 3 Galera, pela quantidade enorme de gente pedindo Eu acho que eu vou começar em breve mesmo, tô muito afim de começar logo o Sly Cooper E é isso que eu queria falar pra vocês, só esse aviso pra não deixar em branco assim Eu queria avisar o que aconteceu, realmente questão de estudo, questão de escola, questão de vestibular Realmente um negócio que não pode brincar Mas é isso aí E eu vou ficando por aqui Eu não vou falar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mas pelo menos dei a satisfação pra vocês Desculpa por não ter avisado, eu deveria ter avisado Mas realmente, essas últimas semanas aí eu fiquei totalmente morto e com tédio de tudo Tava chato mesmo, mas felizmente passou E é isso, valeu pessoal e até nossos próximos vídeos Tchau